Então a questão hoje nossa no país é a falta de patriotismo, de disciplina, educação, respeito. Isso em todos os sentidos, entendeu? Não tem regra a seguir, não tem regra a seguir. Se isso aí fosse lá atrás, no tempo que eu tinha 20 anos, não vi do que todo mundo fazendo bagunça. Você passa nesses bares aí, tá tudo lotado. Ali em Padre Miguel, eu falei, vamos fazer em Padre Miguel, na segunda-feira, fecharam a rua pra beber. Entendeu? Agora tá fechado, os bares estão lotados, só tinha pessoas ligadas. Então não vai dar certo, cara. Enquanto o político não separar o lado pessoal do tradicional, do internacional, não vai adiantar. O político é só ver o lado negro. Na hora que ele passar a ver o país, pelo menos um pouquinho, o país, as coisas melhoram. As coisas melhoram. Entendeu? Então a doença tá aí, tá aí. É grave? É grave. Mas se o povo tivesse respeito, educação, pra poder tá levando o seu dia a dia, não precisa fechar nada. Porque sabe o que vai acontecer com isso aí? Quando acabar essa epidemia? Mas vamos ter...